Música Um feliz sábado a todos. É muito bom poder vê-los aqui. Quero desejar a todos vocês um dia muito especial na presença de Deus. Muito bom ver os amigos aí. Espero que você tenha tido uma semana muito especial na presença de Cristo. O dia de sábado, o dia de hoje, é um dia que nós celebramos uma semana inteira com Ele. E por isso é motivo de alegria para todos nós. Eu quero também aproveitar a oportunidade para saudar os nossos amigos que nos acompanham através dos canais de comunicação pela internet. Quero mandar um abraço apertado aqui para mais alguns amigos aqui, em especial uma mocinha que está lá na Argentina, que é a minha filha. Lê, a gente está morrendo de saudade de você. Te amamos muito. Logo, logo estaremos juntos. Um beijo a todos os amigos que nos acompanham. Então, é como se você estivesse presente com a gente aqui na igreja. Então, se sinta em casa, seja muito bem-vindo. E que o Espírito Santo fale ao teu coração, que Ele encontre morada aí no seu coração e na sua mente. Tá bom? Eu quero convidar você para fechar os olhos e nós vamos orar a Deus mais um pouquinho. Quero estender a você o convite todo especial. Eu vou iniciar a oração aqui da frente, mas eu vou ficar em silêncio por pelo menos um minuto. E neste um minuto você vai ter a oportunidade de colocar diante do Senhor o pedido que está aqui dentro do teu coração. Tá bom? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, a nossa gratidão a Ti é enorme, Senhor. Obrigado por este dia gostoso, por este sábado abençoado que está fazendo. O sol que aquece ali fora, aquece também o nosso coração quando abrimos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem controla todas as coisas. Quem conduz todas as coisas. E nesta manhã o nosso coração se enche de alegria. Porque temos a plena certeza de que o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós. Nesta oração, Senhor, eu vou ficar em silêncio. Mas o Senhor, Pai, que esquadrinha os nossos corações, tem agora a oportunidade de ouvir os Teus filhos. Que estão aqui na Tua casa e também que nos acompanham pela internet. Agora, Pai, por favor, leia o nosso coração e ouça a oração da alma que faremos a Ti. Obrigado. Obrigado. Querido Deus, como é bom saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor está atento às nossas orações. Neste um minuto que tivemos contigo, tivemos a oportunidade de apresentar diante do céu o pedido dentro do nosso coração. Na certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor irá nos ajudar. Nós Te agradecemos. Nesta manhã, Pai, que ao abrir a Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. E que saiamos daqui com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Nós temos, nesta manhã, um grande desafio, amigos. O desafio de visitar uma história tão conhecida e de tentar extrair coisas novas dessa história que você certamente já ouviu algumas vezes. O capítulo 11 do Evangelho de João é muito conhecido e certamente em algum momento da sua vida você já ouviu algum sermão falando sobre a ressurreição de Lázaro. E eu quero iniciar a nossa reflexão dessa manhã lendo para você uma porção do livro Desejado de Todas as Nações, da grande escritora cristã Ellen White, que comentando este episódio da Palavra do Senhor, segundo ela o maior milagre já feito. Falando sobre Cristo, ela nos deixou a seguinte mensagem. Não foi somente pela cena que se desenrolava a seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos. Viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que a história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que caberiam em sorte a todos os homens. Seu coração encheu-se pelas penas da família humana de todos os tempos e em todas as terras. Pesavam-lhe fortemente sobre a alma as misérias da pecadora raça. E rompeu-se-lhe a fonte das lágrimas, no anelo de lhes aliviar a dor. Jesus, pois, moveu-se outra vez. E muito choroso e muito pesaroso, veio ao sepulcro onde Lázaro foi depositado. Eu recomendo a vocês a leitura deste capítulo do Desejado. É uma leitura muito gostosa de se fazer. Queridos amigos, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 21. Quero começar aqui a nossa reflexão. Eu não sei quantos de vocês tem alguém especial na vida espiritual. Existe um pastor que me ajudou muito ainda na época do seminário, que marcou muito a minha vida. E esse pastor comentando a respeito dessa história, é impressionante ver como o Espírito Santo age no coração de um homem que se coloca à disposição de Deus. Como brota do coração uma riqueza de informações. E eu queria agradecer de forma pública ao pastor Jossanã, pelo cuidado que ele teve comigo e com a nossa turma, enquanto estivemos no seminário. De maneira especial, uma semana de enriquecimento espiritual que ele fez, dez dias de enriquecimento espiritual que ele fez no IAN, que foi uma mudança na minha vida. E eu quero usar algumas das palavras do pastor Jossanã nessa manhã, ao falar dessa história, desse relato bíblico. Versículo 21, a palavra do Senhor diz assim, Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Olha para mim aqui, rapidinho. Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar, ou você já escutou um sermão a respeito de Lázaro. Eu já escutei algumas vezes, sermões sobre Lázaro. E o desafio dessa manhã é nós tentarmos ir nessa história tão conhecida, mas extrair dela fatos novos, ou coisas novas. Eu tenho desenvolvido, e isso pela convivência com o pastor Jossanã, o hábito de ir ao texto bíblico, tentando imaginar ou calçando as sandálias dos personagens bíblicos que estavam nesta cena. Quer ver um exercício bom para você fazer? Você já parou para imaginar qual era o sentimento de Lázaro nesse momento da vida dele? Eu consigo imaginar Lázaro assim, a enfermidade chegou até ele, alguém ansioso, ansioso por encontrar a Cristo, para tentar conversar com seu amigo. Eu imagino Marta e Maria e outros amigos de Lázaro falando assim, fica tranquilo, Cristo vai vir, fica tranquilo. Ele vai vir ao teu encontro, ele é teu amigo. Ele vai chegar, espera um pouco. E à medida que os dias iam passando, Lázaro ia percebendo que a coisa estava piorando, e Cristo não vinha. Já parou para imaginar? Esta mesma leitura aos olhos de Lázaro, até que a morte chega, Marlon. E agora, pouco tempo depois, sem que ele soubesse o período que se passou, ele abre os olhos, porque ele ouve a voz de Cristo o chamando para fora. E ele tenta então sair do sepulcro, e ele tem dificuldades, porque o seu corpo está com ataduras, está atado. Já parou para imaginar? Como foi para Lázaro ouvir a voz de Cristo chamando o seu nome? Já parou para imaginar como Lázaro reagiu aos olhares, aos sorrisos, quando ele viu, depois de ressuscitado, o rosto dos amigos, o rosto de Cristo? Quer ver uma outra coisa interessante para a gente examinar aqui? Cristo não estava na cidade, ele estava longe, fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer. Curando, libertando, salvando das trevas, a raça humana. Imagina como os discípulos reagiram, quando o mensageiro chega, fala a Cristo, que Lázaro estava muito doente, está muito doente. E Cristo, num primeiro momento, a impressão que se dá, é que ele não dá muita importância. Ele recebe a informação, mas dois dias depois, ele volta para os mesmos discípulos e fala assim, nós precisamos voltar, nós precisamos ir ao encontro de Lázaro. Quem sabe os discípulos que estavam com ele ali, pensaram assim, mas Senhor, você vai até a Judéia? O Senhor vai para aquele local, onde os fariseus querem te matar? Mas vamos, vamos de qualquer forma. Vocês já pararam para imaginar o que se passava na mente de Cristo, e o desejo de reencontrar Lázaro? Mas nesta manhã, eu quero pedir a você, que junto comigo, calce as sandálias, desta mulher, de Marta. vamos mais uma vez visitar essa história, mas com o olhar de Marta. O verso 21, Marta responde assim para o Senhor Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Isso é fé, sim ou não? Isso é fé. Marta está falando para Cristo assim, Senhor, eu imagino Marta falando com pesar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tinha fé, sim ou não, em Cristo? Com certeza. É uma demonstração clara da fé. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido assim. Seria diferente? Olha o que acontece no verso 23 e no verso 24, do mesmo capítulo. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir, na ressurreição, no último dia. Marta, ela tinha fé no passado, e os versos 23 e 24, nos mostram que Marta também tinha fé, onde? No futuro. Senhor, eu sei, que ele há de ressurgir. Quando o Senhor voltar, na grande ressurreição, o meu irmão, ele vai se levantar, ele vai despertar do sono da morte. Marta tinha fé no passado, e Marta também tinha fé, no por vir, no futuro. Quando o Senhor se manifestar, nas nuvens dos céus, ela tem a certeza absoluta, que o seu irmão Lázaro, iria ressurgir dos mortos. Olha que coisa linda, olha que história de fé. Mas quando nós avançamos, amigos, para o verso 39, olha a declaração de Marta. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe, porém, Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. sabe qual é o problema de Marta? É o meu problema, e é o seu problema. Se eu parar e perguntar para vocês que estão aqui, e os amigos que nos acompanham pela internet, amigos, quando nós olhamos pelas histórias bíblicas passadas, você crê que Deus abriu um mar para libertar o seu povo? Eu tenho certeza que no mundo cristão, a maioria vai levantar a mão e vai dizer sim, eu creio. Muito bem. Você crê que Cristo alimentou com pão e com água por 40 anos, o seu povo no deserto? Lembram desse episódio? Não havia o que plantar no deserto, poucos eram os recursos, e Deus tirava água da rocha e fazia cair pão do céu por 40 anos. Vocês creem nisso? E a maioria vai balançar a cabeça, sim, nós cremos. Você quer crer que Deus usou uma mula para falar com o profeta teimoso? Sim, nós cremos. Você crê que Deus para livrar o seu profeta fez com que um grande peixe, um grande animal engolisse este profeta e depois o lançasse para fora na beira da praia? Cremos? Quantos são os feitos no passado e nós olhamos para trás e nós reconhecemos que Deus é extremamente poderoso para agir diante dos seus filhos e da raça humana, Bete. E quando nós olhamos para o futuro da mesma maneira eu e você cremos segundo a promessa segundo a palavra de Deus que nós temos de andar numa rua onde essas ruas serão de ouro num local onde não haverá mais choro não haverá mais lágrimas a tristeza já não mais existe o mal já não mais existe nós cremos nisso nós cremos que Cristo vai voltar uma segunda vez cremos ou não cremos cremos apesar de muitas pessoas aí fora não crerem nada disso o mundo cristão crê crê que no passado Deus fez coisas grandiosas para libertar o seu povo e crê também que Cristo vai voltar de maneira gloriosa que ele já está preparando mansões lugares lindos que jamais povoaram a mente humana para te receber para me receber mas sabe qual é o problema de Marta Marta não acreditou que Cristo era capaz de resolver os problemas no presente e este é sem dúvida o meu problema e o teu problema quando Cristo fala removei a pedra Marta fala quem sabe pensou no coração Senhor já está cheirando mal ele está morto há quatro dias esse sermão ele é intitulado de mova ou remova a pedra se você parar para analisar com cuidado todos os milagres da Bíblia você vai ver vai perceber que uma pedra precisava ser movida em todos os milagres de Cristo em todos sem exceção lembram quando Cristo encontra um paralítico e pergunta filho o que queres que eu te faça e ele pede para ser curado e o Senhor olha para ele e fala o que então levanta e anda qual era a pedra que o paralítico precisava mover ficar em pé vocês lembram de um homem que teve o seu corpo coberto de lepra e quando foi até o profeta o profeta falou assim o Senhor ordenou que você mergulhe quantas vezes sete vezes qual era a pedra que precisava ser removida na vida daquele homem mergulhar sete vezes deixa eu te falar uma coisa João capítulo 11 segundo a grande educadora cristã Ellen White o maior milagre da Bíblia ressuscitar um morto ressuscitar trazer vida a um corpo que já estava apodrecendo pela morte era a parte mais fácil a parte mais fácil do milagre é a parte que compete a Deus a parte mais difícil é a parte que compete ao ser humano Cristo olha e Cristo depois de chorar e nós vimos que ele chorou não só pela perda de Lázaro na realidade ele chorou pelo espírito frio nosso dos seres humanos pela nossa falta de crença nele que ele pode fazer e faz tanto no passado quanto no futuro mas faz hoje dia 30 na minha vida e na sua vida ele chorou porque nós somos incrédulos ele sabia que iria ressuscitar Lázaro pelo poder dos céus ele sabia que ia reencontrar o seu amigo mas ele chorou pela frieza espiritual de todos nós ele pede para tirar a pedra e os homens Cristo poderia remover a pedra só com o pensamento ou só pela sua fala mas aquilo que compete a nós fazermos ele não vai fazer e os homens removem a pedra movem a pedra e ele chama Lázaro para sair para fora amigos quando a gente olha os textos bíblicos quantas histórias de um Deus que opera de um Deus que livra quantas histórias na Bíblia lembram dos amigos que foram lançados na fornalha e eles oraram e falaram assim se o nosso Deus quiser nos livrar ele nos livrará ó rei e eles foram lançados e quando saíram de lá nem cheiro de fumaça tinha neles lembram de Daniel na cova dos leões lançado na cova com vários leões famintos e nada aconteceu lembra da tua vida lembra desta semana será que Deus atendeu alguma oração tua ele atendeu uma oração minha eu olho para minha vida amigos e se existe algo poderoso na sua vida e na minha vida é o testemunho da atuação de Cristo em nós olha para trás veja quantas orações foram atendidas por Deus quantos pedidos feitos as madrugadas ou de manhã enfim quantas coisas Deus já fez na tua vida não precisa ir muito longe o nosso problema é o mesmo problema de Marta nós não cremos que Deus pode resolver os nossos problemas hoje agora nós cremos nesse Deus poderoso que atuou no passado nós cremos nesse Deus poderoso que vai voltar mas nós temos dificuldades para crer que Deus pode resolver os nossos problemas hoje agora já o que tem tirado a tua paz o que tem tirado a tua paz meu irmão pastor Henrique eu creio que seja o meu relacionamento em casa não está muito bom as coisas lá em casa estão indo de mal a pior o meu casamento está por um fio não sei o que fazer pastor o problema lá em casa é o relacionamento com os filhos os meus filhos estão distantes da igreja não sei mais o que fazer pastor eles estão tão envolvidos com o pecado que eu sinto que eles não conseguirão voltar pastor o problema é que essa crise chegou e eu estou com muito medo de perder o meu emprego pastor o problema é que eu já perdi o meu emprego e eu não sei o que fazer eu abro a dispensa lá de casa e vejo que o rancho está diminuindo olha um para o lado olha um para o outro eu vejo as contas chegando e não vejo como resolver o que que Cristo tem que fazer para você hoje para você entender que este mesmo Deus que atuou no passado pode atuar hoje na tua vida entende se é o casamento que precisa de um toque do Espírito Santo clame a Deus e peça porque ele é capaz de restaurar tudo de falar o teu nome esposa e o nome do teu esposo e assim como ele chamou Lázaro para fora chamar o teu nome o nome dele e restaurar o teu lar ele é capaz de chamar o nome dos teus filhos de volta para casa creia ele é capaz ele é capaz enquanto você dorme de tocar no coração dos donos da empresa que você trabalha para que eles preservem o teu emprego ele é capaz de abrir as portas do emprego para você que está precisando de um Lázaro ele ele era um amigo de Cristo Cristo ele fazia todo o tempo aquilo que eu e você somos chamados para fazer levar esperança levar conforto falar do seu amor do seu cuidado Beth por todos nós todo o tempo Cristo tinha um lugar de refúgio este Deus em forma humana que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça na casa do seu amigo Lázaro de Marta e Maria ele encontrava um bom refúgio deixa eu te falar uma coisa aqui do fundo do meu coração eu já falei algumas vezes isso para vocês o pastor que todos nós precisamos o pastor que vocês precisam não sou eu é Jesus Cristo e ele todos os dias visita você na sua casa todos os dias ele está com você agora do teu lado sentadinho no banco e com vocês do outro lado dessa câmera falando filho filha deixa eu ser o teu amigo de verdade me permita te ajudar a resolver os problemas da tua vida você não consegue sozinho para de ser teimoso creia olha para trás no passado veja o quanto eu fiz eu abri um mar para libertar o meu povo quantos milagres eu fiz para trazer alento trazer paz trazer esperança para o meu povo deixa eu te ajudar agora deixa eu te ajudar hoje o que você precisa que ele toque às vezes o pecado ele vai apodrecendo a gente sabe ele vai contaminando a gente e a gente chega ao ponto de querer viver uma vida distante de Deus e talvez nessa manhã o que eu e você mais precisamos é ser renovados ou melhor ressuscitados espiritualmente talvez esse seja o maior milagre que Cristo precisa operar na minha vida e na sua vida uma vida de completa comunhão com ele uma vida de fato de andar junto com um amigo um amigo que conhece você melhor do que você mesmo que está cheio de bênçãos para derramar na tua vida para resolver as coisas e pelo fato de andarmos distantes ou sermos incrédulos como Marta que não acreditava mais porque todas as evidências externas apontavam para o contrário quatro dias já estava fedendo a podre e Cristo com uma palavra ele chama do mundo dos mortos da sepultura do sepulcro Lázaro sai para fora meu amigo e hoje o Senhor chama você e a mim Marlon deixa eu renovar tudo na tua vida fazer tudo novo de novo Renato deixa eu tocar em tudo na tua vida na tua família sabe Felipe deixa eu fazer de você um grande líder deixa eu tocar em todas as áreas da tua vida a todos nós ele fala alguma coisa nessa manhã o meu desejo é que você mova a pedra pastor o que é mover a pedra hoje então amigo mover a pedra do teu casamento por exemplo pode começar com ações muito simples quem sabe você levar um café da manhã para ela ou para ele quem sabe um pedido de desculpas um pedido de perdão desculpa tenho falhado com você quem sabe o mover a pedra no relacionamento com os teus filhos seja reconhecer que você pode ter ido longe demais ou que você foi ausente demais mas que está disposto a viver uma nova vida com eles percebe quem sabe o mover a pedra para que você seja ressuscitado espiritualmente seja você dedicar as primeiras horas do teu dia na presença de Deus eu tenho desafiado algumas pessoas ontem eu tive a oportunidade de desafiar alguns amigos que estudam né Thalise a experimentar durante uma semana assim que você acordar e abrir os teus olhos dedicar o primeiro momento do teu dia do teu tempo para Deus entregar as primícias do teu tempo para Deus sabe eu até falei com eles ontem brincando com eles quando você acordar de manhã ao invés de levantar e já ir louvar o rosto enfim e começar o dia escorrega assim pelo colchão e já cai de joelhos ali e fala Senhor eu não quero dar um passo sem que o Senhor esteja comigo segurando a minha mão porque eu sou frágil e eu vou errar mas hoje eu escolhi começar e dedicar os primeiros minutos do meu dia a ti para que o Senhor me sustente para que ao longo do dia as decisões que eu tomar não sejam decisões minhas mas sejam decisões iluminadas por ti experimenta Cristo te convida para mover a pedra nessa manhã e o mover a pedra também consiste em experimentar Jesus Cristo esse Deus maravilhoso que nesta manhã mais uma vez contou a sua história de amor pelos seus amigos e os amigos de Cristo inclui você e eu tenha coragem para mover a pedra e o milagre vai acontecer na sua vida amém eu quero convidar você para uma oração final você pode ficar em pé vamos orar juntos santo e bondoso Deus obrigado pai por estender a cada um dos teus filhos aqui a esperança de que podemos viver dias melhores obrigado senhor por renovar em nós a certeza de que o senhor age hoje agiu no passado vai agir no futuro vai agir no futuro mas está desejoso de agir na minha vida na minha família nos meus relacionamentos na minha vida profissional acima de tudo na minha vida espiritual hoje e agora já nós queremos entregar nós queremos entregar tudo nas tuas mãos nesta manhã em pé diante de mim acima de tudo diante dos teus olhos estão filhos pai teus que decidiram nessa manhã mover a pedra que isso passe pai pela primeira hora na tua companhia e ao longo do dia nós poderemos contar aos outros e sermos testemunhas para o universo de que o senhor nos sustentou e nos abençoou nos batiza todos os dias com o espírito santo pai nos ajuda onde somos fracos acima de tudo pai nos ajuda a crer que o senhor está interessado em nós e que irá operar milagres incríveis em nossas vidas te agradecemos por tudo nos despedimos na companhia dos santos anjos e sobre a influência do espírito santo de Deus abençoe os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet que eles recebam o batismo do espírito santo nesta manhã e que possam ser enviados agora para uma vida e ministério com Cristo Jesus em nome dele te agradecemos agora e sempre amém meus amigos nos despedimos por aqui que você tenha um excelente sábado na presença de Deus nós vivemos um um mundo diferente e que você saia daqui abraçado por Cristo Jesus que Deus abençoe você sua casa seu lar e que você tenha uma semana muito 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 especial na presença de Deus um beijo enorme no coração que Deus te abençoe que Deus te abençoe Deus te abençoe